O projeto de operar pacientes trans surgiu em 2014, foi um projeto meio que sem pensar. Por que eu falo isso? Porque eu tinha feito um vídeo de um acidente automobilístico, um paciente tinha afundado o osso frontal, eu tinha feito um vídeo colocado no YouTube e eu fiquei meio que vendo as visualizações que eu tinha. E um dia surgiu na lateral, naqueles vídeos sugeridos, uma facial feminization, ou frontal feminization. Eu fui ver o que era aquilo e eu vi um médico lixando a testa, mexendo na face do paciente e eu olhei e na hora eu pensei, poxa que legal isso aqui, eu sei fazer isso, né? Eu tenho informação em doutorogia, eu tenho informação em medicina, eu consigo unir essas duas áreas e eu fui pesquisar um pouco mais e descobri que na Tailândia eles faziam essa cirurgia. Na minha cabeça, quando se falava em trans, era Tailândia, né? Entrei em contato com eles, eles disseram que não poderiam me receber, que eles não recebiam médicos estrangeiros, eu fui procurando um mundo quem fazia isso e eu descobri um cirurgião por lá chamado Dr. Sherman Lins. E ele que me abriu as portas, eu tinha 74 anos na época, e ele falou, olha, vem pra cá. Eu falei quem eu era, passei o emprego, o meu convite, o meu convite, o meu convite, o meu convite, eu falei, vem pra cá e eu cheguei em casa e falei, sei lá, e vamos pra Filadélfia, e quis saber quem eram os pacientes estrangeiros lá na Filadélfia, né? Então, transgênico pra mim, essa palavra, acho que eu mal conhecia, e era transexual, era o travesti, né?